Fumo de rolo, reio de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Juá Cabreço de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar Pavio de candeeiro, panela de barro, menino vou-me embora, tenho que voltar Chachá o meu roçado que nem boi de carro, alpagata de arrasto não quer me levar Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem o Zefa de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar Tem o Zefa de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar Tchau Tchau Tchau